Olha só, nós estamos aqui atrás do Parque da Cidade, olha só ali, ali o palco do Parque da Cidade e aqui é a rua Vespasiano Ramos, os trabalhos já foram intensificados aqui e praticamente já foi finalizado aqui a aplicação do piso intertravado, esta rua aqui que na realidade era sem saída agora os trabalhos já foram realizados e olha só, dá uma urbanidade aqui para os moradores dessa área que antes era só buraco né, buraco e lama também, mas a rua está bonita, vai caminhar aqui um pouco nela para mostrar como é que está o serviço, caminhando aqui, olha só, meio fio também já foi regularizado aqui, colocação de meio fio e sarjeta, escoamento aqui da água da chuva, realmente já praticamente finalizado o serviço aqui até sair dali, bairro ponte aqui ganhando revitalização das suas ruas, também com piso intertravado, esse mesmo piso aqui ele é utilizado lá no mirante da balaiada e a gente percebe aqui realmente ficou muito bonita a rua, olha só e lá no final o parque da cidade, essa aqui é a rua Vespasiano Ramos no bairro ponte.